Todos batendo palmas, isso é tremendo, com esse ritmo louco. Você lembra do grupo argentino Tremendo? Hoje vamos mergulhar um pouco na história desse grupo e saber como eles estão hoje, bora pro vídeo. O Tremendo foi uma boyband argentina formada em 1984, inspirada no sucesso do menudo. Criado pelo produtor Fernando Falcon, o grupo buscava jovens talentos em agências de modelos, academias de dança e anúncios em jornais. Dos 5 mil candidatos, foram escolhidos 5 membros. Walter, Walter Martim, Gustavo, Gustavo Gabriel Blanco, Dário, Dário Fábio Serazia, Theo, Teodoro Mário Varmazides e Marito, Carlos Mário Cazuza. Um sexto integrante, Alex, foi selecionado como substituto para qualquer eventualidade. Antes da estreia, os integrantes se dedicaram às aulas de canto, dança, jazz e teatro. As primeiras aparições do Tremendo aconteceram em programas de TV argentinos, como Os Sábados de la Bondade. O álbum de estreia, Rock in La Piel, lançado em dezembro de 1984, conquistou o disco de ouro na Argentina, com 75 mil cópias vendidas em apenas dois meses. Pessoal uma pausa para te pedir um grande favor, está gostando da história? Então já deixa aquele like maroto para me ajudar e se inscreva no canal, compartilhe e ative o sino para receber as notificações, bora continuar o vídeo. Todos batendo palmas, isso é tremendo, com esse ritmo louco, isso é tremendo, por isso todos dançam, isso é tremendo, e vão enlouquecer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que nunca é isso, sim O sucesso na Argentina impulsionou o tremendo a buscar o mercado brasileiro. Músicas do LP de estreia foram traduzidas para o português e incluídas em um álbum auto-intitulado exclusivo para o Brasil. A primeira visita ao Brasil rendeu participações em programas de auditório como Cassino do Chacrinha e Fantástico, com apoio da TV Globo. As músicas Isto é Tremendo e We Can Change the World, do álbum brasileiro, se destacaram, figurando entre as mais tocadas no Rio de Janeiro. We Can Change the World integrou a trilha sonora internacional da novela A Gata Comeu da Globo. Uma turnê por diversas cidades brasileiras, em agosto de 1985, consolidou o sucesso do grupo, com direito a disco de ouro por mais de 100 mil cópias vendidas. O Tremendo se diferenciava do menudo por dividir os vocais entre os integrantes e realizar shows com banda e canto ao vivo. O auge do Tremendo foi marcado pelo lançamento do filme Las Aventuras de Tremendo, em 1986. Na trama, filha de um milionário sequestra o empresário do grupo para garantir sua presença em sua festa de aniversário. Apesar do sucesso do filme, o quarto álbum do Tremendo, Busquemos el Amor, marcou o fim do grupo. Uma disputa com o produtor Alejandro Romay, por maior percentagem dos lucros, levou à retirada do grupo da programação da televisão. Sem a exposição na TV e impossibilitados de se apresentarem em outros canais por contrato, os membros optaram por uma despedida organizada por eles mesmos. Após a separação, os membros seguiram caminhos diferentes. Walter, carreira solo como cantor e compositor. Gustavo, dedica-se à produção musical e atuação. Dário, focou em trabalhos como ator e modelo. Theo, atuou como ator e apresentador de TV. Marito, seguiu carreira solo como cantor e compositor, obtendo grande sucesso na Argentina. Apesar da curta trajetória, o Tremendo deixou sua marca na história da música pop argentina e brasileira. O grupo influenciou diversas gerações de artistas e fãs com suas músicas contagiantes e coreografias marcantes. O grupo influenciou diversas gerações de artistas e fãs com suas músicas contagiantes e coreografias marcantes. A história do Tremendo serve como um lembrete do poder da música para unir as pessoas e transcender fronteiras. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva nesse canal. Obrigado! Obrigado!